O programa anuncia O Fato em Foco O governador Mauro Mendes recebeu do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT a autorização para a execução do primeiro lote de obras do projeto do contorno norte de Cuiabá e Varsa Grande conhecido como Rodoanel Rodoanel é uma obra que começou lá nos anos de 2006, 2007 paralisou muitas confusões, ficou muito tempo paralisado muita gente trabalhou para que isso pudesse agora nos últimos meses poder novamente destravar essa obra está de parabéns todos os técnicos, todos os profissionais toda a bancada federal que tem ajudado nisso, aqui representada pelo senador Wellington e o governo através da CINFRA, Marcelo, todos os nossos técnicos que fizeram um trabalho excepcional e que agora nós temos a autorização formal do DENIT para colocar o lote 1 em licitação que deverá ser publicado nos próximos dias Estiveram presentes na reunião o superintendente do DENIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia o secretário adjunto de obras rodoviárias, Newton de Brito o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira e o senador Wellington Fagundes Olha, eu acho que é importante destacar que essa obra beneficia o Brasil porque ela interliga toda a região norte com a região sul interliga toda a produção dessa região toda a Amazônia depende de passar por aqui então ela vai ser uma obra que vai estruturar muito mais ainda Cuiabá e Vazia Grande melhorando o fluxo viário, diminuindo o número de acidentes e o importante aqui é que nós também estamos falando da duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até Cuiabá e até também Sinop no futuro Com a autorização, a CINFRA dará início ao processo para lançamento do novo edital do primeiro lote do Rodoanel que prevê a implantação e pavimentação de 21,50 quilômetros do trecho da BR-163-364 na rodovia Emanuel Pinheiro, em Cuiabá o investimento estimado é de 237 milhões de reais Nós vamos ter o projeto executivo sendo elaborado na sua plenitude ele será apresentado, aprovado e imediatamente começam os serviços Nós acreditamos que esse lote 1 ele será mais ou menos em torno de 24 a 30 meses de obras ininterruptas para que a gente possa concluí-lo O mais importante de tudo é que o recurso tanto do governo federal como o aporte financeiro do governo do estado já autorizado pelo governador Mauro Mendes já está, vai estar em conta corrente Então não vai ser por problema financeiro que esse lote 1 vai ter paralisação